Vamos falar agora de meio ambiente, dos escritórios verdes, que agora ganharam uma versão 2.0 do programa. É mais um passo importante para o setor produtivo da carne bovina brasileira. Eles contribuem para a legalidade das fazendas e a sua retomada aos abates, além de ajudar os fornecedores indiretos também. Entre os trabalhos desenvolvidos pela nova abordagem do programa, estão à visita de especialistas às fazendas para a realização de análises de solo e recomendações técnicas para a recuperação das áreas de pastagens. Bom, gente, hoje vamos saber como é feito este trabalho. Eu vou lá para o interior de Rondônia. Há pouco eu falei sobre esse trabalho do selo biocombustível social. E eu vou lá justamente para lá, lá para a unidade Friboi de São Miguel do Guaporé, de onde fala ao vivo a zootecnista e analista de sustentabilidade da JBS Friboi, a Laiane Nunes. Laiane, muito bom dia. Seja bem-vinda ao Giro do Boi. Mauro, bom dia. Tudo bem? Maravilha. Tudo bem por aí? Agora há pouco, no bloco passado, eu estava conversando com o Matheus Rosa, ali de Rolim de Moura, e ele estava me dizendo que como secou esse ano aí em Rondônia, em São Miguel do Guaporé também, nada de chuva, Laiane, é isso? Verdade, Mauro. Está complicado, hein? Vem uns 45 dias aí que está bem crítica a situação, né? Não chove. Que coisa. Está chegando frio também. Já pensou? Frio em Rondônia? Nossa Senhora, acostumado com calor de 40 graus. Mas vamos lá. Exatamente. Ô, Laiane, me explica aí há quanto tempo você está aí como analista de sustentabilidade. Você é zootecnista, né? Isso. Há quanto tempo? Na verdade, eu já tenho três anos, mais de três anos de JBS, né? Fazia parte do selo social. Isso. Do biodiesel. E há pouco mais de um ano eu estou nesse setor de sustentabilidade agora como analista. Ah, e esse selo social é justamente o que o Matheus me falou há pouco, ao vivo, lá. O pessoal do sítio Arco-Íris vai passar a ser atendido pelo selo social de biocombustível. Rapidamente, fala pra gente o que significa esse... Eu não sei se eu... Eu tentei explicar pro pessoal de casa há pouco, não sei se eu falei alguma besteira, mas é uma contrapartida, parece que é uma assistência técnica, né? Que vocês oferecem principalmente pros pequenos produtores, é isso, Laiane? Exatamente, Maura, é o produtor familiar, né? De agricultura familiar, eles recebem essa assistência técnica e gratuita. É que vem com o intuito de melhorar a qualidade da pastagem dos animais, a questão também de conduzir a agricultura familiar de uma forma adequada. Então, assim, eles trabalham nesse intuito de prestar esse serviço, né? Essa assistência técnica gratuita aos pecuaristas de agricultura familiar. Que bacana, que bacana. Então, procure uma unidade de Friboi mais próxima de você, principalmente no estado de Rondônia, pra obter mais detalhes sobre mais esta prestação de serviço. Agora, vamos falar de escritórios verdes, né? Quantas pessoas você já atendeu? Parece que você já resolveu o pepino de muita gente que estava embargada aí, não, Laiane? É, Maura, então, a gente vem crescendo bastante, né? Com as reconduções comerciais dos produtores, né? A procura está cada vez aumentando mais, né? Os produtores, eles estão começando a se preocupar com as questões socioambientais de suas propriedades. Até o presente momento, nós já conseguimos aí mais de 170 liberações de propriedades, né? Mais de 170 propriedades que a gente conseguiu reinserir novamente na cadeia produtiva da bovinocultura de corte, né? Então, assim, isso deixa a gente bastante satisfeito, porque está acontecendo realmente a procura do pecuarista, né? Pela parte socioambiental de sua propriedade. Entendo. Parece que já são 20 escritórios verdes espalhados pelo Brasil e que agora 5 unidades ganharam uma versão diferente, a chamada versão 2.0, que é um trabalho muito além de resolver essas questões ambientais, ambientais, desembargar as propriedades, botá-la de volta à ativa, né? A reativá-la para realizar o seu abate. Agora, vocês estão fazendo um acompanhamento até mais próximo, né? O que é essa versão 2.0? O que ela oferece, Laiane? Então, Mauro, essa versão 2.0, a gente busca sempre trazer mais pontos possíveis para o produtor, né? E ela vem trazendo três tipos de assistência, que é a assistência socioambiental, né? A assistência técnica e a assistência de gerenciamento da propriedade, né? Então, o produtor, ele começa com essa nossa assistência socioambiental e tem a continuidade, porque ele precisa continuar socioambientalmente legal, né? Em seguida, esse produtor que está ok com a sustentabilidade, ele começa a ter assistência técnica, né? Que é onde os técnicos vão visitar as propriedades. E também, com o passar do tempo, ele pode adquirir a assistência de gerenciamento da propriedade. Que legal! Essas são algumas imagens, tá? Que a Laiane e o time dela enviaram para a gente de uma das várias propriedades, principalmente essas pequenas fazendas do estado de Rondônia, que estão sendo atendidas pelos escritórios verdes, agora na versão 2.0. Que bacana, né? A Laiane aí no meio do campo, lá o pessoal faz análise de solo, dá recomendações agronômicas para a fazendeirada. E o pessoal, o que está achando desse trabalho todo? Fazendeirada é óbvio, fica feliz da vida com esse serviço prestado por vocês, né, Laiane? Fica, Mauro, fica bastante feliz. E a gente também, né? A gente fica muito satisfeito, porque, assim, com a felicidade dos pecuaristas, a gente analisa a qualidade do serviço também, né? Então, assim, diante do resultado positivo que a gente está tendo, os pecuaristas estão buscando ainda mais essa situação, né? Essa imagem que você acabou de passar aí, por um pecuarista, né, onde nós vamos relatar um pouco a situação dele, é a Ecoporé também, que é nosso parceiro, né, e está compondo também essa questão do escritório 2.0, escritório 2.0, que a Ecoporé, ela vem somando ainda mais esse leque, né, de assistência, onde ela fornece questão de material para isolamento das áreas que vão ser reflorestadas e também as mudas que vão ser plantadas nesse reflorestamento. Ô, Laiane, o que é a Ecoporé? Então, a Ecoporé, ela vem, é uma empresa privada, né, que ela vem trazendo essa questão de auxiliar o produtor no reflorestamento e na conservação, né, de áreas de mata. Então, assim, a gente buscou essa parceria com eles justamente para agregar ainda mais valores, né, e trazer mais auxílio aos produtores, porque o Escritório Verde, ele entra com essa assistência socioambiental, onde tem a parte de diálogo com consultorias, né, que vão fazer a parte de projetos de reflorestamento, e buscamos a Ecoporé para nos auxiliar na questão de material de isolamento e de fornecimento de mudas também. Eles também, Mauro, tem os técnicos, né, que fazem o monitoramento dessas áreas, vão fazer as visitas periódicas também, fazer o acompanhamento. Essa imagem que acabou de passar, nós acompanhamos a técnica da Ecoporé, onde ela foi fazer uma visita de vistoria, né, onde o produtor já havia plantado algumas mudas e a gente foi acompanhar ela nessa visita. Aí o pessoal está perguntando, mas será que o pessoal está satisfeito mesmo? Bom, nada melhor do que ouvir a própria voz do produtor, né, por exemplo, o Laércio de Gásperi, dono lá do sítio Feliz, do município de Seringueiras, lá em Rondônia, ele fez questão de gravar um depoimento, falando, agradecendo, né, essa parceria da Friboi com essa fazenderada lá em relação ao meio ambiente. Pode rodar. Olá, bom dia. Meu nome é Laércio de Gásperi, eu tenho sítio aqui na linha 06, quilômetro 20, município de Seringueiras, na qual hoje eu quero agradecer que apresento o pleito da Laiane, que fazem parte do escritório 2.0. A propriedade aqui, ela se encontrava com alguns documentos pendentes, principalmente na área ambiental, na qual a gente foi até o escritório, né, em busca de auxílios, de informações, para que a gente pudesse estar junto com eles, regularizando a área. Através do escritório 2.0, a gente conseguiu formar parcerias, né, o nosso elemento de parceria foi a Eco-Pore. Dentro disso, a gente conseguiu determinar uma área que precisaria ser recuperada, uma área que estava degradada, principalmente áreas próxima nascente, áreas hídricas, né. Então, feito esse levantamento, a gente fez todo um trabalho, a Eco-Pore forneceu todo o material de isolamento dessa área, no qual essa área já se encontra isolada. Também forneceu mudas, um total de 5.700 mudas, das quais 5.200 já estão plantadas. A gente deu uma pausa devido ao início da seca e manteve as o viveiro, cuidando. Assim que retornar o período das águas, né, das chuvas, a gente vai continuar o plantio e a recuperação dessas áreas. Portanto, né, assim que terminamos de concluir essa primeira etapa, né, no qual isolamento, o plantio das mudas, a gente foi possível conseguir a liberação do nosso cadastro, possibilitando, então, estar recebendo a assistência técnica técnica do escritório 2.0, na qual hoje eles já estão aqui dando início, né, no qual vai ser feita uma coleta de sol, pra gente buscar ver quais são as posições de nutrientes necessárias, pra gente poder intensificar a nossa pastagem e também conseguir produzir mais, né, conseguir lotar esse pasto com mais cabelo de gás, trazer mais condições de trabalho, pra gente ter uma obtenção de lucros, de renda, né. E, mais uma vez aqui, eu quero deixar meus agradecimentos, né, ao Cleita, à Laiane, que está presente aqui hoje, a toda a equipe do escritório 2.0, a nossa grande parceira, a Eco Poré, né, e deixar uma mensagem aqui para os produtores também, que tiverem qualquer dúvida em relação à parte da documentação, que possa estar buscando informações junto ao escritório 2.0, que eles estão de prontidão e totalmente à disposição para nos atender. Que bacana, né, você vê, a gente percebe, né, no semblante lá e nas palavras do Laércio lá, a sua satisfação, né, em voltar a bater, aumentar a sua lotação, que bacana, mas esse exemplo, hein, Laiane? Mauro, muito bacana, tá, a gente vem acompanhando a história do Laércio aí, desde outubro do ano passado, né, ele procurou a gente e nós nos prontificamos a atendê-lo, ajudar da forma possível, orientamos ele a buscar documentações necessárias de sua propriedade, né, e esse ano nós conseguimos a liberação do cadastro dele aqui, rapaz, e esse cara ficou feliz, tá? Que ótimo, que bacana. Feliz demais. Um abraço para o Leandro Fortes, lá de Boa Vista, Roraima, foi que te conhece o Leandro, viu, lá de Roraima. Fabiano Silva, de Britânia, Goiás, Jairo Nunes, William, lá da Europa, Ricardo Costa, Lourenço Souza, lá de Arenápolis, Mato Grosso, Aguinaldo, Júlio César, de Pimenta Bueno, grande Pimenta Bueno, Rondônia. Meu amigo Antônio Coutinho, um abraço para você, meu patrão. Antônio, eu acho que está lá na Europa, passeando com a família de férias. Lília Nunes, aí de São Miguel do Guaporé. Um abraço para a Lília. Para o Carmo Emanuel, de Nova Sorra, na Bahia, e para o Vanderlei Gaciola. Ele é de Giparaná e está perguntando, Laiane, se existe algum valor para ter essa assistência, alguma contrapartida, o que você diria para ele? Pergunta do Vanderlei, lá de Giparaná. Mauro, valor algum, tá? O produtor, o produtor que tem o cadastro ativo, né, no JBS Friboi, e possui a DAP ou a CAF, após ele passar por a análise socioambiental, que é a primeira fase, ele estando com o cadastro liberado, possuindo a DAP ou a CAF, ele consegue essa assistência técnica aí dos técnicos. O seu Laércio mesmo, assim que a gente conseguiu a liberação do cadastro dele, já providenciamos a assistência técnica para ele, esse dia aí da nossa gravação, o técnico, o Cleito, ele já foi lá na propriedade, fez a coleta de solo em vários pontos lá da propriedade, onde eles vão trabalhar agora na intensificação da pastagem, né, trabalhar também com o mapeamento da área, então assim, agora no decorrer do tempo, o Laércio vai receber essa assistência aí para melhorar cada vez mais os seus resultados. Tá aí, então esse é o contato da Laiane Nunes, pessoal, tá o celular dela aí, 699-9955-4660, mande um WhatsApp para ela, fala assim, eu quero entender mais um pouco sobre essa prestação de serviço, ela vai te ajudar, ou manda um e-mail para ela, laiane, y2n.nunes.nunes.com.br. Mais algum recado para a fazendeirada de Rondônia aí, Laiane? Bom, eu quero deixar meu agradecimento aqui, né, e falar para os produtores que a gente está de prontidão aqui, né, temos analista em todas as unidades da JBS de Rondônia, São Miguel do Iguaporé, em Pimenta, em Vilhena, e em Porto Velho, e que a gente está de portas abertas, podem entrar em contato tanto pelo telefone, e-mail, podem vir presencialmente também, a gente tem maior satisfação em recebê-los, tá? E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Maravilha, então, Laiane, muito obrigado por essas informações, tá? Parabéns a esse trabalho de vocês aí em Rondônia, Laiane. Muito obrigada, Mauro.